Olhem pra todos os lados, tá bom? Pra trás, pra cima, pode explorar bastante o cenário. Tá, mas... Ficando naquele castelo lá. Ficando naquele castelo lá. Uhul! Que que é isso? Pior a pior! Gente! Júnior! Júnior! Eu vou cair, Júnior! Gente! Meu Deus! Uma montanha! Eu vou subir, Júnior! Não, Júnior! Tem dragão aí? Não, Júnior! Vai cair! Vai cair! Pela! Pela! Fecha o olho, mãe! Não! Não, não vou fechar! Júnior! Não! 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 Júnior! 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 Não! нет, não! Isso! Júnior! Tá esperando! Que que ele fosse? Não sei! Não, para, 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 para! Para, eu ajudo! Juliana! Meu Deus! 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 Mãe, se levanta, senta! Senta só! Senta direito! Meu Deus! De novo! Filha, vem, filha! Meu Deus! Ficou! 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 Pode levantar. Vou tirar o fone aqui. Ai, me sorra, gente. Ai, me sorra. Gente, que vergonha. Beleza. Acabou, mãe, acabou. Que vergonha. Ai, ai, ai. Ok, vamos vergonha. Vamos vergonha.